Hoje falaremos da história do elevador mais icônico do mundo, o elevador Lacerda. Mas antes, queremos pedir que se você gostar do conteúdo, compartilhe com os amigos. Vamos semear conhecimento e alegria juntos! Tudo começou por causa de uma necessidade, transportar as mercadorias e as pessoas da Cidade Baixa para o que hoje chamamos de Centro Histórico. A diferença entre as partes é tão grande que a ladeira que as liga é chamada de Ladeira da Montanha. E era exatamente esse percurso que os escravos faziam para levar as mercadorias de seus senhores até a parte alta da cidade. Lembre-se que estamos falando de uma época em que as pessoas usavam mais peças de roupa. Isso tornava a subida mais exaustiva do que o normal. Antônio Lacerda teve uma ideia brilhante ao observar os enormes guindastes que serviam de transporte das mercadorias mais pesadas. Ele pensou, e se criássemos uma plataforma elevadiça para transportar as pessoas? E assim surgiu a ideia do elevador. Na época, muitos chamaram ele de louco, outros de audacioso, devido ao tamanho da obra a se realizar. Esse é o preço a se pagar por termos grandes sonhos e projetos. Sem receber ajuda do governo, a família Lacerda gastou uma grana preta na execução do projeto. Em 1869, as obras iniciaram e em 8 de dezembro de 1873, dia de Nossa Senhora da Conceição, ele foi inaugurado. Por essa razão, ele passou a ser chamado de elevador da Conceição. Até o momento, era chamado de elevador parafuso. Ele só foi chamado de Lacerda no ano de 1896, em homenagem ao seu criador. É assim, todos os arquitetos de projetos grandiosos, no início, são chamados de loucos, mas com a validação de suas obras, são reconhecidos como gênios ou grandes homens. E você, vai deixar o sonho morrer por causa da opinião dos outros? Sugiro que não. Com 63 metros de altura, o elevador passou a ser a salvação para quem precisava subir ao centro histórico. Na época, ele conquistou o título de elevador mais alto do mundo, e também de primeiro elevador urbano do mundo. Até o ano de 1906, o elevador era hidráulico. Nesse ano, ele foi reformado e passou a funcionar por eletricidade. Em 1930, ele ganhou a aparência que tem hoje e passou a ter a parceria com a empresa Otis. Música 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 Agora, com 73 metros de altura, o elevador se debruça sobre a cidade de Salvador, como guardião da história, não só da cidade, mas de muitos romances que tiveram seu início ali. No pôr do sol do elevador, um dos mais belos do mundo. Música 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 O canal venha ver se inscreva no canal. E se despede hoje com este lindo pôr do sol. Venha conhecer pessoalmente nosso elevador. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Se Deus quiser. Música 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 Música